E hoje vamos fazer um delicioso pavê de biscoito maisena Para você fazer no Natal e arrasar, tá certo? A primeira coisa que você vai fazer é colocar em uma panela 1 litro de leite Aqui eu já gosto de colocar o amido de milho 4 colheres de sopa de amido de milho A maisena Você vai mexer até dissolver por completo, tá? Não se preocupe que vamos cozinhar bastante e não vai ficar com gosto de mingau Aqui você vai colocar uma gema Aí você tira a pele da gema, tá certo? E vai acrescentar também uma caixinha de creme de leite, 200g Acrescente 1 colher de chá de essência de baunilha E aqui também você vai colocar uma caixinha de leite condensado, 395g E agora você vai levar ao fogo médio e ficar mexendo até chegar ao ponto que eu vou mostrar pra vocês Aqui qual é o ponto? Engrossou Gente, já vou falar uma coisa pra vocês, ficou no fogo alto Quando começou a engrossar e borbolhar eu coloquei no fogo baixo, tá? E aqui o ponto, você pega um pouco e joga, ó Forma um morrinho, esse morrinho se desfaz lentamente, mas você vê que ainda tá bem cremosinho, ó Pronto, aqui você desliga o fogo, tá certo? Ó, família, fiquei mexendo aqui por uns 3 minutinhos só pra reduzir um pouco a temperatura Mas sempre mexendo, tá? Pra não formar aquela película na parte de cima Aí você vem com a concha e vai colocando aqui, ó Na travessa, ó, na travessa, aqui a minha travessa é aquela de 1 litro e 600, tá? Coloca uma camada do nosso creme, aí logo em seguida você coloca uma camada de biscoito maisena, tá? Molhando no leite, dá uma leve molhada, ó, e vai colocando Em vez em quando, pra não criar película na parte de cima do creme Você vem e dá uma mexidinha assim, ó Coisa rápida, pronto, aí volta a colocar os biscoitos Ou bolacha, não sei como é que você chama aí Colocou uma camada, aí você volta e coloca mais uma camada do creme Aí você vai intercalando creme, biscoito, creme, biscoito, creme, biscoito Até acabar todo o creme, tá? Lembrando que a última camada tem que ser de creme Aqui, ó, já finalizei a montagem do pavê Agora vamos pra segunda parte, que é uma ganache, tá certo? Aqui tem 100 gramas de chocolate meio amargo picado Vou colocar meia caixinha de creme de leite Vou levar pro microondas de 10 em 10 segundos Até derreter por completo e virar uma linda ganache, tá certo? E uma outra coisa que eu quero falar pra vocês, ó Aqui eu acabei utilizando 4 camadas de biscoito, tá? Mas lembre que a última camada tem que ser do creme de baunilha Que agora já vou derreter e volto pra mostrar pra vocês Aqui, ó, ganache derrebeu por completo Que você vai colocar aqui por cima, tá? Enquanto eu coloco a ganache aqui, já vou te convidar a se inscrever aqui no canal A clicar no gostei, gente, tem que se inscrever, tá? Tá tendo receitas aqui natalina, receitas gostosas pra gente todos os dias Volta aqui mais vezes pra você aprender a fazer sua ceia aí completa, tá? Aqui mesmo a sobremesa perfeita pro Natal, pavê tradicional de bolacha Ó, colocou a ganache, você leva pra geladeira por no mínimo 2 horas, tá? Antes de servir, eu já volto pra mostrar pra vocês essa maravilha por dentro Família do Nando, que pavê de bolacha, pavê de biscoito maravilhoso! Como eu falei pra vocês, não fica com gosto de amido, não fica com gosto de mingau Podem fazer Aqui é sucesso garantido na noite de Natal ou no Reveon também Não esquece, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp Vou convidar vocês a assistir outras receitas aqui do canal Beijinho na pontinha do nariz Tchau, amo demais todos vocês Até amanhã Que aqui tá, nham, nham Hummm Amanhã, nesse mesmo horário, volta aqui no canal Que tem receita nova, tá bom? Tchau